Ok, eles estão dizendo que ele é o diabo, ele é a bomba. Eu só tento dar o seu contato. Davison, primeiro de tudo, parabéns pela vitória. Quais são suas pensões iniciales depois de reclamar o seu campeonato de flyweight de UFC? Primeiro de tudo, parabéns pela vitória. Quais são os seus pensamentos iniciais depois de se recuperar esse cinturão? Bom, agora é voltar para Scott, né? Para flyweight comemorar com a minha equipe, meus coaches. E eu só tenho a agradecer a esses caras que tanto me ajudaram, que tanto ajudaram para transformar meu jogo e hoje ter essa recompensa aqui, que é esse cinturão. Ele é nosso, viu, galera? Obrigado. A primeira coisa, voltando para Scott, para esse time, eles me ajudaram muito. Eles me ajudaram muito. Eles me ajudaram muito para transformar meu jogo. E isso não é só meu papel, é o seu papel. Então, voltando para... Sobre a estratégia que você havia mencionado de transformar o jogo, eles falaram com o Brandon um pouquinho antes, ele falou que quando ele ia para cima de você, você conseguia ter uma distância e manter essa distância para cima. É isso mesmo? Esse era o plano? Exatamente. Foi um plano bem traçado. Sabíamos que ele tem um jab eficiente. Então, as duas primeiras lutas, ele conseguiu tocar em mim com esse jab. E criamos um bloqueio para isso. E com muitos kicks na panturrilha dele. A panturrilha dele hoje bateu muito na minha canela e estou um pouquinho dolorido. Exatamente. Isso foi a game plan all along. Nós sabemos que ele tem um muito forte. E nós queremos que countera distância e com os cair kicks. Eu, his shin realmente hit meu foot hoje. A lot. Isso realmente hurt. Mas nós tivemos uma bem-mapped plan para isso acontecer. Quando ele veio para cá, ele falou que depois da luta, ele sentiu que ele fez o suficiente para ganhar a luta. Foi uma luta muito pegada e muito próxima. Foi muito acirrada. E como é que você vê isso? O que você achou da decisão em si? Bom, foi 4x1, né? E o engraçado é que foram cinco knockdowns, né? Mas aí ainda me deram 4x1. Poderia ser todos os rounds, né? Foram cinco knockdowns eu dei nele no decorrer do tempo ali. Ok, ok, Crybaby. Vamos para a próxima. Foi 4x1. Eu quero dizer, foram 5 knockdowns. Então, é engraçado que foi 4x1. Ele poderia ter me ajudado em cada round. Eu quero dizer, quando você disse Crybaby, ele disse, vamos para o próximo, cara. Vamos para o próximo. Ele disse que ele respeitou você e respeitou todos os seus coaches, só que talvez não seja o Capitão Eric. Então, o que você tem que dizer para isso? Ele falou também que ele respeita você e respeita toda a sua equipe. Talvez, com exceção do Capitão Eric. O que você tem para dizer sobre isso? O Capitão Eric é o cara que ele deveria mais respeitar na minha equipe. Porque esse cara eu aprendi a apreciar. É um cara que trabalha incansavelmente. E para mim, é um cara que foi o cabeça do jogo do plano da minha equipe. Esse cara, incansavelmente, todos os dias me cobrava. Algumas vezes eu até falei para o Eric. O Capitão está me estressando, eu não aguento mais. Mas, meus parabéns, Capitão. Você é foda demais. O Capitão Eric é o cara que ele respeita mais. Porque esse é um cara que é um cara que eu aprendi a apreciar so muito. Ele é o cara que me deu a minha equipe. Ele é o cara que deu a minha equipe. Ele é o cara que deu a minha equipe. E eu disse que ele estava me estressando. Ele estava me estressando. Eu disse que Eric estava me estressando. Mas, você sabe, parabéns a ele. Você é o bom. E, finalmente, parece que você disse que estaria aberto a lutar com ele pela quarta vez no México. Mas há um card no Brasil, talvez em maio ou depois desse ano. Então, por que você não queria essa luta de volta em Brasil? Por que você estaria aberto a luta no México? Obviamente, você falou de lutar com ele pela quarta vez no México. Tem um card planejado, pré-planejado no Brasil em maio. E talvez até depois. Por que essa vontade de lutar contra ele no México? Qual é a sua opinião sobre isso? Eu queria lutar com ele no México. Mas, se entrármos lá no México com o Serruta do nosso lado, a gente não sai tão cedo de lá. Então, eu estou pensando em mudar essa luta para o Brasil. O que vai ficar melhor? Eu, inicialmente, disse o México. Mas, eu acho que se você ir para o México com o Serruta próximo a nós, ele não pode deixar. Então, eu vou mudar. É o que eles dizem na frente. Ele muda a minha mente. Então, eu acho que estamos considerando que talvez o Brasil seja uma melhor opção. Davidson, aqui, você está certo. Colin Crannell, MMA Power Hour. Congratulations, amazing performance. A lot of the improvement, I think, was strategy and a lot of the improvement was your skills that were improved. How much was it of each of those, in your opinion? Muito da tua melhora foi não só a estratégia, mas também a tua habilidade. As duas melhoraram muito. Qual das duas você acha que foi o que melhorou mais? Qual é a tua visão sobre essas duas coisas? Com certeza, a estratégia, né? A estratégia foi criada em equipe, foi montada em equipe. Então, ela mostra o quão importante é você trabalhar em equipe. E eu confio na minha equipe. A estratégia foi montada e foi fixada em minha memória todos os dias no decorrer da semana. na minha equipe falando, repetindo. E eu já sabia de qual o que fazia ali. Eu tinha que manter a calma e os dois minutos finais ser quem eu sempre sou, agressivo e violento. E foi a estratégia, no doubt. E foi uma estratégia, porque foi uma equipe. E foi uma equipe. E foi uma equipe. E foi uma equipe. Porque eu confio eles muito. E eles disseram isso ao longo, só para manter a paciência e manter até duas minhas remaining na equipe. E então eu posso ser agressivo e violento. Uma coisa que surpreendeu ele foi que você estava muito calmo. Você é um cara geralmente cheio de energia. Você é um cara que está bem empolgado. E, na verdade, quem estava tentando se erguer mais e estava tentando se empolgar, estava falando uma coisa para ele mesmo, foi o Brandon. Então você viu uma pessoa, ele falou muito da sua calma, que isso impressionou muito. Isso, essa sua calma, era parte da estratégia também? Sim, de fato. Foi o que mais treinamos para mudar isso. Eu sempre era um cara que entrava cheio de energia para acabar a luta em segundos, nocauteado em primeiro e segundo round. E criamos um bloqueio nisso, me deixando mais calmo, mais perigoso. Quando ele menos esperava que eu não ia atacar, eu tinha que atacar com violência. e, nesses quatro meses, eu vim conseguir lapidar essa agressividade minha, deixando mais calmo, e atacar com mais violência sem ele esperar, já na reta final. E hoje, eu pude colocar em prática. Em fato, foi muita estratégia. Nós fomos muito focados em ser calmo, porque eu costumava chegar no Octagon tão cheio de energia, tentando acabar com as pessoas em primeiro minuto. E era muito importante para nós ficarmos calmo, e ficarmos mais perigoso. Porque então, meus strikes seriam como um surpresa para ele. Ele não sabia, porque eu tinha esse poder mais perigoso. E eu meia mais perigoso. porque meus strikes meia mais perigoso. E isso é algo que nós fomos muito focados, para manter as coisas calmo, para ser mais perigoso e mais perigoso. Como Bruce Lee sempre disse, eu me lembro, a última pergunta para mim. Quando eles estavam no calor da batalha, Davidsson was smiling a lot. É isso que você pode ser feliz quando você está em uma guerra, e você está ficando com seus braços ou foi que o Davidsson pudesse sentir que ele estava ganhando? Que sua estratégia estava pagando e que ele estava fazendo o que ele queria fazer? Complementando aquilo que você falou, uma coisa do Bruce Lee, de ser perigoso. Ele falou uma coisa sobre você estar sorrindo. Você sorriu muito durante a luta, especialmente nos momentos mais quentes da luta, no momento em que a coisa estava pegando, que o pau estava comendo. E foi por conta de que você estava calmo, estava tranquilo, faz parte da estratégia, você simplesmente estava bem, e você gosta do combate, isso te dá uma alegria, ou foi porque você estava sentindo que o que estava acontecendo ali estava caminhando para uma vitória tua, estava tomando forma uma vitória tua? Ou era você gostando do pau comer, ou você estava sentindo que a vitória estava vindo? Certamente, eu fico feliz quando encontro um adversário que me proporciona uma luta incrível, como hoje aconteceu. A luta foi insana, sangrenta, do jeitinho que o público gosta. e eu me divirto. Eu fico feliz quando isso acontece. Certamente, eu amo ser parte de uma luta como essa, uma luta que o Brennan nos permitiu ter. Foi louco, foi sangrento, foi exatamente como as pessoas queriam ver uma luta, e eu tenho muito divertido nessas luta. incrível. Obrigado. Muito obrigado. Davison, aqui. Depois do knockdown, no final da terceira round, como você se sentiu nesse momento quando você estava perto de fazer essa submissão? Porque ele disse que ele se sentia seguro, ele não se sentia o perigo nesse momento. No terceiro round, você lembra bem, você pegou ele e foi no knockdown, quase levou uma finalização. como é que você se sentiu naquele momento? Você acha que virou o jogo, alguma coisa assim? Você disse que o Brennan disse que ele se sentia seguro. O Brennan falou que ele se sentiu seguro naquele momento, que ele não sentiu que realmente ia se transformar em uma finalização. O que você sentiu naquela hora? Bom, se estivesse ali 30 segundos mais, eu finalizaria ele. Ele foi salvo pelo gongo, né? E ele estava quase que apagado. Eu vi que ele estava ali. Ele tomou o golpe e ficou fora de si. A alma dele saiu do corpo dele. E 30 segundinhos mais, eu finalizaria. Eu acho que ele se sentiu. Eu acho que ele perdeu um pouco. Ele se sentiu um pouco. Ele parece que ele não estava se sentindo muito bem lá. E ele estava se sentindo por um buzzer. E eu acho que ele deixou seu corpo. E eu acho que com 30 segundos, eu acho que ele só ia me matar. A última pergunta, Davison. Se essa luta não acontecer, qual nome você acha que pode enfrentar na próxima? Se essa quarta luta não acontecer, ou mais lá pra frente, qual seria o outro nome com quem você pensaria em lutar? Certamente se colocasse um Kai Cara France pra mim. É um cara que eu nocautearia ele. pelo simples fato de ele ter nocauteado Corey Garberto, que era o outro cara que eu queria nocautear. Agora não me interessa mais Corey Garberto. É a cabeça do Kai Cara France que está em jogo agora. Kai Cara France, obviamente. Eu sinto que é um cara que eu quero lutar. Eu quero lutar. E ele luta o Corey Garberto. Então, esse é o cara que eu queria lutar. Então, basicamente, não é de meu interesse em lutar contra ele. Então, é o Kai Cara France. Obrigado. Davison, aqui. Obviamente, durante a semana a torcida era toda do Brandon jogando em casa. O que você sentiu, por exemplo, do Lange à luta? Você acha que essa energia continuou? De repente, durante a luta as coisas começaram... A maré começou a virar um pouco e você sentiu que isso morreu um pouquinho? Pelo fato da torcida ser toda dele, eu vou fazer um vídeo com medo burrito e falar o quanto eu amo os mexicanos. Mas eu gosto disso, eu gosto desse calor. Eu gosto do público me xingando. Sim? Ok. O que interessa pra mim é entrar dentro do octagon ali e dar o meu melhor, como fiz hoje. A minha intenção era nocaute a ele. A sorte dele foi os 30 segundos que... Mas... Terminou o round na hora que eu ia finalizar ele. Eu posso sentir esse calor. Eu amo... Eu amo... Eu amo quando as pessoas me gritam e me disseram. Eu amo o México tanto. Eu amo o México tanto. Eu amo o tanto. Eu vou fazer um vídeo para ele. Eating burritos e dizer o quanto eu amo o México. Ok? Eu queria que eles saibam. E eu senti que o público estava se sentindo. E se não fosse por esses 30 segundos, eu acho que eu teria feito. É seguro dizer que as suas viagens para a Arizona para trabalhar com a FI Ready vai ser uma parte permanente do seu treinamento em frente? É seguro dizer que essas viagens, esses tempos, esses campos em Arizona vão ser uma nova parte da sua rotina agora? Sim, de fato. É... É uma equipe que... Eu cheguei. Fui abraçado. Me deram atenção. Cuidaram de mim lá. E... Eu me sinto em casa. É uma família para mim. Tudo que eu quero agora é ir ao Brasil. Buscar minha mulher, meus filhos e... Poder viver de luta aqui, focado, como sempre. E manter esse cinturão na FI Ready. Sim, definitivamente. Isso é uma equipe que me abriu, 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 que me abriu. E... A única coisa que eu quero fazer é ir à casa para pegar minha família, e trazer eles para a América, e não só para ser focado no sport, e manter esse belt, mas também manter isso aí com esses guys. Obrigado. Obrigado. Davison, Tia, lefto aqui. E... Parabéns, antes de mais nada. Você surpreendeu muita gente pelos níveis de jogo que você tem, as coisas que oferece, a variação do jogo. Você se surpreende? Você se surpreendeu com o que você foi capaz de fazer? Eu sou um cara bem perigoso no que eu faço. É... Eu me senti muito à vontade hoje. Eu vi quando eu pisei no octágono, e vi que ele estava um pouco úmido. Geralmente, o que me incomoda muito é quando o octágono estava seco demais e escorregadio. e hoje eu vi que ele estava a meu favor. Ele disse, bom, eu estou em casa. Eu me senti tranquilo, suave. E me concentrei no jogo do plano, que era a tática de manter a distância, parar o jab dele e chutar muito ele hoje. Eu sou um cara muito perigoso. Eu me senti muito bom hoje. Quando eu estivemos na octa da noite, eu me senti muito bem. Eu me senti muito bem. Eu me senti muito bom. Eu me senti muito bem e não me senti, e eu não me senti, meu sonho fica mais. E eu me senti muito bem. E o que eu queria fazer é que eu me senti muito bem. E eu me senti muito bem com o fato que eu fui capaz de manter o jogo para a plana e para o que nós me senti a fazer. Você é o primeiro Peus Monska ganhar o título e reganhar o título. Qual dos dois significou mais? Ganhar o cinturão ou recaturar ele e recuperar o cinturão? Com certeza, eu já tinha esse sabor de conquistar o cinturão, agora você perder algo que era seu e reconquistar, sem sombra de dúvidas, algo maravilhoso, sentir um sentimento novo, ainda mais quando você tem uma nova família. Eu fico mais feliz, é porque o primeiro cinturão eu conquistei na minha equipe no Brasil, e agora eu vim para uma nova família e conquistar o cinturão de novo, sem sombra de dúvida, é muita felicidade. Eu definitivamente gostei do sabor de ser campeões, mas este é um sabor especial, porque é uma nova família. Eu consegui o título com a minha equipe, mas para ser parte dessa nova família, para poder trazer isso para eles é muito importante. E por que o Brandon te deu essa oportunidade de você lutar novamente, vocês lutaram novamente, você reconquistar esse cinturão, você acha que seria, não seria nada mais justo do que dar para ele a oportunidade de ter uma quarta luta, independente de se o UFC vai querer isso ou não, você acha que seria justo ter uma quarta luta? Então, já que foi dada a oportunidade para vocês? Não, não sei. O Breno Moreno não quis me dar a terceira luta, e mesmo assim o UFC ofereceu, o Pantor já estava machucado e me ofereceram para lutar com ele, e ele teve que aceitar mesmo correndo. E agora cabe a mim dar essa luta a ele, se ele se comportar bem e for um PPV bom aqui dentro dos Estados Unidos, ou para mim interessa aqui nos Estados Unidos, é onde eu vou ganhar um dinheiro bom em cima dele. Eu falei que hoje eu ia tomar o meu patrocínio dele, ele disse que eu era o melhor patrocinador dele, eu falei que eu via voltar e ia tomar mais poder, agora ele vai ser o meu melhor patrocinador. Breno não me deu a chance de lutar com ele, ele não queria, ele disse que o Pantor já estava machucado, e é o que o UFC deu a luta, então, se ele comporta bem, por exemplo, nos próximos meses, nós vamos descobrir isso, e eu pensei, você sabe o que? Eu quero lutar nos Estados Unidos, se é uma luta boa, se ele comporta bem, e se nós podemos fazer um kickass pay-per-view, em Estados Unidos, eu digo que esse é onde eu quero que eu faça, esse é onde eu faça, eu faça o que eu faça, e ele estava falando que eu faça, que eu fui meu maior patrocinador dele porque eu faça, eu disse que eu disse que eu vou fazer isso, eu disse que eu ia fazer isso, então, eu falei que ele vai ter isso, que me faça mais dinheiro. Obrigado, pessoal! Obrigado. 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 Obrigado.